E a gente nesse último bloco nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Estamos em pleno mês de Outubro, né? E a gente sabe que todos os anos tem essa campanha é para chamar atenção para o câncer de mama, né? Desde os anos 90, como foi criado esse Outubro Rosa e nesse ano vai ser diferente. Muitas ações nós vamos ter aqui em Linhares. Para falar um pouquinho sobre algumas delas, inclusive já nesta terça-feira teremos uma ação muito bacana aqui em Linhares, que eu converso com a médica oncologista, doutora Raquel Quintino. Tudo bem, doutora Raquel? Tudo joia, Claudio. Bem-vindo de volta. Obrigada. Doutora Raquel, mais um Outubro Rosa, num momento assim para... na verdade o alerta sobre o câncer de mama é o ano inteiro, né? Mas esse é um momento especial, né? É, é um momento que a gente enfatiza a conscientização, as formas de prevenção, de rastreamento e diagnóstico precoce. Então não só prevenir, mas também não esperar os casos ficarem avançados para serem diagnosticados. Então por isso que a gente frisa tanto a importância da realização dos exames com regularidade. Pois é, a gente sabe do trabalho que o Inca faz no país, né? Inclusive os números são altíssimos, né? De câncer de mama, no caso das mulheres parece que é o que mais leva óbito, né? Isso, é o câncer que mais acomete as mulheres e o que mais mata mulheres. Para 2018 são 60 mil novos casos com quase 15 mil mortes. Agora o interessante também é que a forma de diagnóstico e o tratamento é muito eficaz, né? Muito. Sim, então por isso a ênfase dessa campanha é de todo mundo ir fazer os exames a partir dos 40 anos. Porque se diagnostica com um tumor, por exemplo, de até 2 centímetros, a chance de cura é altíssima, vai mais de 95% a chance de cura. Se a gente pega um tumor maior, acima de 5 centímetros, essa chance vai diminuindo cada vez mais. Quanto maior o tumor, menos chance. Menos chance, porque aí é maior a chance dele ter atingido os linfonodos da quicila e outros órgãos também. Doutora Raquel, as mulheres que iniciaram a questão sexual um pouco mais cedo, na adolescência, por exemplo, elas têm que antecipar ou aos 40 vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Para todo mundo, não tem um parâmetro assim de que quem teve a atividade sexual mais cedo teria que antecipar. É, não, isso valeria muito para câncer de colo de útero. De colo de útero. Aí para mama mantém-se a idade dos 40 anos. 40 anos. Agora tem sim os fatores de proteção. Então quem amamenta é fator de proteção contra o câncer de mama. E aqueles hábitos de vida saudáveis que a gente sempre fala aqui também. Fator de proteção, uso dos hormônios, lógico que tem as suas indicações e restrições. Mas o uso abusivo para quem tinha algum fator de risco já aumenta a chance de câncer de mama. No caso das famílias em que alguém teve o câncer de mama, o fator editário conta muito também nesse aspecto, né? É. Mesmo quando tem caso na família, a maior parte dos casos ainda é a que a gente chama de esporádica, que é 90%. Essa genética é aquela relacionada à mutação dos genes, aquela síndrome que a Angelidio Lee teve, que é a mutação do BRCA1 e 2. É raro, é 5%. É mais raro. Então mesmo quando tem caso na família, esse caso na família aumenta a chance da pessoa ter, porém ainda assim continua menor a chance dele ser genético por essas mutações. Bom, pela regra então, a mulher chegou aos 40 e todo ano tem que fazer esse exercício. Todo ano tem que fazer. E aí o que é comum até é que a mulher vem fazendo todo ano, pula um. Nesse um que pula, perdeu um diagnóstico. Pois é. Agora a gente vê também em muitos casos que o câncer de mama é muito agressivo, é muito rápido o desenvolvimento dele. A média que a gente põe que cresce um centímetro por ano, podendo crescer mais dependendo da forma, do tipo histológico, se ele é mais agressivo ou não, pode crescer mais rápido ainda. O que a senhora está dizendo então é que se ela faz, por exemplo, fez agora em 2018, ah, não vou fazer em 2019 não porque estava tudo normal, desde para 2020. Então nós vamos ter um intervalo muito grande. Isso. Então você ia ter um tumor menor do que um centímetro, ótimo para tratar, com a chance de cura de maior de 95%, vai pegar um tumor aí de dois centímetros. Então isso dificulta o tratamento. Doutora Raquel, a gente sabe que os tratamentos de saúde não são baratos, principalmente para a maior parte da população. Obviamente que o SUS oferece muitos diagnósticos, né? A questão, por exemplo, da mamografia, que eu acho que é o principal exame nesse aspecto, eu não sei. O problema é que a fila é grande, né? E aí tem que aguardar. Mas enfim, se a pessoa tiver dentro daquele período que precisar fazer o exame, e ainda que ela não disponha no serviço público, é importante até pagar e fazer esse exame todos os anos. É importante. Porque o Ministério da Saúde preconiza a partir dos 50 anos, porque ele se baseia nas taxas de mortalidade. E em reduzir os custos para a saúde. Então como a maior chance de acontecer o câncer de mama é a partir dos 50 anos, ele estabeleceu para doar para todas as pessoas a partir dos 50. Isso para o Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, que visa não só a saúde também, mas como ratear os custos. Mas a gente, como médico e a Sociedade Brasileira de Mastologia também, a gente prevê que faça a partir dos 40 anos. Olha aí, gente. Chegou aos 40 anos. Agora, vale aquela regra, essa questão do câncer de mama, da boa alimentação, da atividade física, tudo isso são fatores que podem ajudar a diminuir a incidência ou evitar que a pessoa tenha o câncer de mama? Sim. Esses fatores são válidos para todos os tipos de câncer. Então manter uma atividade física, manter o peso, o ganho de peso é muito prejudicial e aumenta a chance de câncer, principalmente de mama também, porque é ligado ao hormônio. Então a mulher que aumenta, aumenta o estrogênio, aumenta a chance de câncer de mama também. Manter o peso, manter a alimentação saudável, praticar as atividades físicas regularmente. Então assim, não é uma vez por semana, é cinco vezes na semana, por pelo menos 50 minutos. Isso. Não beber, não fumar, evitar os alimentos industrializados, tudo isso diminui a chance de câncer de mama e amamentar. Olha aí, o amamentar é um bom remédio. É um bom remédio. Olha aí, tá vendo? Quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. Quanto mais tempo amamentar o filho. Quanto mais filhos tem também, menor a chance de câncer de mama. Gente, tá vendo aí, olha, como que a obra é completa. Bom, só pra registrar, gente, já nesse início de campanha de outubro rosa deste ano, nós vamos ter um desfile, né, doutora Raquel? Isso. Que vai acontecer nesta noite, né? Nesta noite. Esta noite vai ser o nosso primeiro desfile, é com muito orgulho que a gente fala, nós do Hospital Rio Doce, vamos organizar as pacientes que trataram com a gente com câncer de mama, que estão ótimas, muitas estão no caminho da cura mesmo, algumas já completaram cinco anos, outras um ano, dois anos, mas todas estão ótimas e vivenciaram essa, que a gente chama, né, de parte ruim da vida, vivenciaram muito bem e estão ótimas. Hoje, às 19h, na Curumá, na Toyota. Olha aí, gente, ali as margens da BR-101, quem quiser participar, né, as portas estão abertas pra poder participar desse desfile. São mulheres que passaram pelo tratamento, né, doutora Raquel? E hoje estão, digamos assim, zeradas, né? Zeradas, sim. Fora o nosso desfile, a gente ainda vai fazer uma palestra no dia 18 de outubro, no Guararema, às 15h, também aberta ao público, vai ter sorteio de brinde, de mamografia, inclusive, vai ser palestra de prevenção. E dia 20 de outubro, a gente encerra com a caminhada às 9h da manhã. Olha aí, a gente vai acompanhar todo esse movimento ao longo do mês, né, registrando aí o Outubro Rosa 2018 e lembrar os homens, nossos colegas homens aí também, para que incentivem, né, as suas mulheres, apoiem naquele que for possível, né, se não der para fazer o exame aí pelo SUS, tira o dinheirinho do bolso aí e paga para a mulher fazer o exame, porque não pode brincar com a saúde, né? É, não, e é um dinheiro bem gasto, né? Não pode brincar, né? Não pode. Eu quero agradecer aqui a doutora Raquel Quintino, né, médico-oncologista, participando conosco, falando então sobre as ações do Outubro Rosa e esse desfile comemorativo de abertura, né, com essas mulheres que enfrentaram a doença, mas já estão curadas, né, doutora Raquel? Que bom, né? Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada a você. Tá jóia. A você da grande vitória que nos assiste pelo canal 20 via RCA, obrigado pela sua audiência, viu? Pessoal de Linhares e região, continue mandando sugestões para o nosso telejornal lá no facebook.com.br TVC Linhares. Essa entrevista aqui com a doutora Raquel, todo o nosso conteúdo você também confere no YouTube, nosso canal direto TVC Linhares. E o telefone da redação 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim, notícias Linhares se vê aqui. Música Música Música